Olá, eu sou a Milena, professora de Física, e se você tem um bom amigo que diz que está com você 24 horas por dia, 365 dias do ano, me desculpe, mas isso não é suficiente. Se ele realmente se preocupasse com você, ele estaria lá 24,0000006 horas do dia e 365,2124891 dias do ano. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, nasceu em 22 de fevereiro de 1732. Pelo menos, foi isso que foi falado. Porém, de acordo com as escrituras de sua família, ele nasceu no dia 11 de fevereiro de 1731 a 2. Então, o que aconteceu aqui? Nem me pergunte sobre o ano de 1752 do Império Britânico. Nada fora do normal. Exceto setembro, onde o dia 2 é seguido do dia 14. 11 dias desapareceram? Para onde eles foram? O que aconteceu aqui? É tempo de questionar o tempo e como a Terra se move. Se nós fôssemos à rua e perguntássemos para as pessoas o motivo da Terra girar, poderíamos ter interessantes respostas. Essa pergunta, por que a Terra gira, já foi feita por um cientista, que hoje é dono do canal do YouTube chamado Veritasium, cujo link do vídeo que estou usando como referência está na descrição. As respostas que algumas pessoas dão a essa pergunta são Por causa da gravidade, a existência de uma força centrífuga, provavelmente a força de inércia. Bom, na verdade, a Terra gira, pois ela foi formada de poeira espacial, que também girava. Ela continuou girando, pois um corpo com massa mantém o seu movimento original, a não ser que tenha seu estado mudado pela aplicação de uma força. Então, é graças à inércia que a Terra ainda continua girando. Lembrando que a inércia não é uma força, mas sim uma propriedade dos corpos. E é isso o que diz a primeira lei de Newton no princípio da inércia. Assim como todos os planetas do Sistema Solar, o planeta Terra se move de duas maneiras, rotação e revolução. A Terra rotaciona em torno de uma linha imaginária, que passa pelos polos e sempre gira no sentido anti-horário, indo de oeste para leste. Se olharmos mais atentamente, veríamos que a Terra, na verdade, tem um eixo um pouco inclinado, em aproximadamente 23,5 graus. A rotação explica a ocorrência do dia e da noite, sendo o dia a parte da Terra coberta pelo Sol, e a noite a parte que não pega a luz do Sol. A Terra leva em torno de 23,9 horas para dar uma volta em torno do seu eixo. Isso é o que chamamos de dia sideral. A palavra sideral significa o dia visto no referencial de estrelas distantes. Porém, não é nesse dia que nossos calendários e relógios se baseiam. Porque uma estrela próxima de nós tem um grande impacto nas nossas vidas. O Sol. Olhando o polo norte, enquanto a Terra gira no sentido anti-horário em torno do seu próprio eixo, ela também gira em sentido anti-horário em torno do Sol. Após um dia sideral, a Terra moveu um pouco da sua órbita em torno do Sol. Então, é necessário um pouco mais de rotação para que o mesmo lado esteja exatamente de frente para o Sol novamente. Baseando-se nessa rotação a mais da Terra, no referencial do Sol, criou-se o dia solar. Aqui está o detalhe. A rotação a mais que a Terra precisa fazer para completar um dia solar muda todos os dias. Nossos calendários e relógios estão baseados na média de tempo que leva para a Terra completar um dia solar. Como você já deve ter notado, estamos no mês de abril e a temperatura do Rio Grande do Sul está diminuindo. Logo, estaremos usando cobertores e aquecedores para ficar mais quente. Mas por que essa mudança de temperatura acontece? E por que ela é mais expressiva aqui no Rio Grande do Sul que no Nordeste do Brasil? A Terra leva um ano para dar uma volta em torno do Sol. Como o número de dias solares que ocorrem em um ano não é exato, temos que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol em 365 dias e 6 horas. É por esse motivo que criou-se o ano bissexto, que terá 366 dias e ocorre a cada 4 anos. Isso fez com que criássemos calendários com a adição de um dia a mais no mês de fevereiro. Nos anos bissextos, fevereiro não terá 28 dias, mas sim 29. Esse dia a mais não significa que você terá mais dias na sua vida. Você ainda irá viver o mesmo número deles. Mas quem se importa com um dia a mais a cada 4 anos? Um dia não é muito. Nós quase nem sentimos isso. Portanto, através do tempo, se o fundador do Brasil, ao se declarar independente de Portugal, parasse de usar os anos bissextos, hoje, 198 anos após a independência, estaremos atrasados em 48 dias do resto do mundo. Adicionar um dia a cada 4 anos é o que o famoso calendário juliano faz. Introduzido 46 anos depois de Cristo pelo Sogene de Alexandria em homenagem a Júlio César, esse foi o calendário usado por um grande período de tempo. Mas ele não é perfeito. 365 dias e 6 horas não ocorrem em um ano solar. Eu menti. Mas o número real é um pouco menor. 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 44 segundos e 438,4 milissegundos é o tempo de um ano solar. Mesmo assim, esse valor varia de ano a ano, dependendo das mudanças a longo tempo dos movimentos do Sol e da Terra. Em 1582, as datas do calendário juliano estavam 10 dias atrasadas. Com a preocupação da Igreja Católica, o calendário foi mudado para o que temos hoje. O calendário gregoriano, introduzido pelo Papa Gregório XIII. Astrônomos dessa época se deram conta de que se continuássemos com um dia a mais a cada 4 anos, nós não teríamos mais as estações do ano acontecendo no mesmo mês como conhecemos hoje em dia, pois estaremos muito atrasados no tempo. Em resumo, esses astrônomos calcularam que nós precisaríamos de 3 anos bissextos a menos em cada 400 anos. Por isso, eles continuaram com a adição de um dia a mais a cada 4 anos, a não ser que esse ano seja um número divisível por 100. Mas se dentre esses números que são divisíveis por 100, ele também for divisível por 400, daí será um ano bissexto. Esse raciocínio faz com que nós removemos 3 anos bissextos a cada 400 anos. Então, o Papa Gregório declarou, em 4 de outubro de 1582, que amanhã seria 15 de outubro. De 5 a 14 de outubro, nada aconteceu em 1582. Essa mudança só aconteceu em países que escutaram o Papa, como podemos ver no calendário do Brasil desse ano. Levou centenas de anos para que outros países adotassem esse calendário. Inglaterra e suas colônias adotaram esse calendário em setembro de 1752, quando o calendário juliano estava atrasado por 11 dias. E foi esse motivo de ter desaparecido 11 dias no calendário do Império Britânico em 1752. Algo parecido aconteceu também no ano de nascimento do George Washington, e é por isso que ele tem duas datas diferentes para o seu nascimento. Ainda assim, o calendário Gregoriano não é 100% preciso, pois a cada 3.216 anos, nós estaremos um dia atrasados no ano solar. Falando sobre estações, por muito tempo, pensou-se que a órbita da Terra em torno do Sol era um círculo, mas hoje em dia se sabe que é uma elíptica, mesmo assim, muito próxima de um círculo. Poderíamos pensar que a resposta às perguntas sobre as diferenças de temperatura ao longo do ano e as diferenças entre temperatura, numa mesma estação do ano, no norte e no sul do Brasil, esteja relacionada com a proximidade do Sol à Terra. Entretanto, quando nos Estados Unidos é inverno e no Brasil é verão, a Terra está 5 milhões de quilômetros mais próxima do Sol do que quando no Brasil é inverno e nos Estados Unidos é verão. Como vimos no exemplo dos Estados Unidos, saber se a Terra está mais próxima do Sol ou não não pode ser usado como explicação do verão ou do inverno. A resposta está na rotação, na evolução e na inclinação da Terra, que é graças a elas que nós temos quatro estações, equinócio de primavera, solstício de verão, equinócio de outono e solstício de inverno. A Terra pode ser dividida em hemisférios. O hemisfério norte, onde ficam os Estados Unidos, a Rússia e o Canadá, e o hemisfério sul, onde ficam o Brasil, a África e a Austrália, dentre outros países que não foram citados. Quando o hemisfério está inclinado em direção ao Sol e a quantidade de raios solares por área for a maior possível, ocorrerá o solstício de verão. Em contraste, o hemisfério do planeta que ocorre uma menor incidência dos raios solares será mais frio, ou seja, estará no solstício de inverno. O verão é a estação que mais apresenta a luz do Sol durante o dia. Na latitude de 30 graus de Porto Alegre, o dia pode chegar a ter 14 horas de Sol e 6 horas de noite. Com o Sol atingindo a maior elevação em relação ao horizonte. Em outras palavras, o hemisfério que está no verão fica mais tempo se aquecendo do que se esfriando, ocorrendo o aumento excessivo de calor. Até chegar o inverno, essa presença do Sol começa a diminuir, e na primavera começa a aumentar de novo. No inverno, na mesma latitude, o tempo de aquecimento pode chegar a 6 horas e o de resfriamento, a 14 horas. Como vimos, a variação do tempo em que é dia e noite depende muito da latitude que estamos. Latitude é um modo de dividir a Terra em planos paralelos ao Equador. Ela é um dos meridianos que ajudam na localização de objetos dentro da Terra. O ângulo zero é o Equador, e a latitude aumenta quando nos afastamos dele. Conforme aumenta a nossa latitude, maior ou menor o dia fica, dependendo da estação que estamos, podendo ficar meses só dia e meses só noite, como é o caso dos polos. No verão do Hemisfério Sul, nunca fica noite na Antártica. Mas se o Sol está presente 100% do dia durante 6 meses no Polo Sul, por que ainda tem gelo lá? Por que a quantidade de raios solares incidindo por área no Polo é menor do que os que incidem nas regiões próximas ao Equador? E também porque o Polo passa 6 meses esfriando no total escuro. Portanto, ao chegar o inverno, quanto mais afastados estamos do Equador, menos tempo o Sol ficará presente no céu, devido à diminuição da distância de elevação do Sol em relação à linha do horizonte. Por consequência, menor será o tempo de dia e maior o de noite. O Nordeste se localiza na latitude próxima de 10 graus, ou seja, está mais próximo do Equador do que o Grande do Sul, que tem a latitude 30. Agora, nós já compreendemos que a diferença de temperatura entre o inverno e o verão é menos expressiva no Nordeste, dada a proximidade dele ao Equador. Os trópicos de Câncer e Capricórnio são definidos em função dos solstícios. No solstício de verão do Hemisfério Sul, os raios solares incidem perpendicularmente a superfície da Terra, no Trópico de Capricórnio. No solstício de verão do Hemisfério Norte, ocorre o mesmo fenômeno no Trópico de Câncer. Mas se o ângulo de inclinação da Terra nunca muda, por que não estamos sempre no verão ou no inverno? Por que existe equinócios? Porque o equinócio ocorre quando os raios de Sol incidem de forma mais homogênea a superfície da Terra. Pois, como vemos na simulação, a inclinação da Terra não influencia no modo como os raios atingem a Terra durante os equinócios. Ainda assim, existem dois tipos de equinócio, devido ao processo de resfriamento e aquecimento dos hemisférios ser desiguais nos solstícios. Não importa o hemisfério, sempre depois do inverno vem a primavera e depois do verão, o outono. Não pensando em estações, ou como os dias são marcados de acordo com o referencial do Sol, a Terra gira no sentido anti-horário a uma velocidade de 1.670 km por hora. Relativo ao Sol, a órbita da Terra é feita em sentido anti-horário a uma velocidade de 108.000 km por hora. Dentro da nossa vizinhança estelar, o Sistema Solar se move em uma velocidade de 70.000 km por hora aproximadamente em direção à estrela brilhante Vega, na constelação de Lyra. E nosso Sistema Solar está dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, que também se move em relação ao resto do Universo. Então, enquanto os dias passam e as estações do ano mudam, não importa o lugar que você esteja, você pode agora apreciar não só a beleza de cada estação, mas também a complexidade astronômica que as torna possível. Se fôssemos estudar como os diversos corpos influenciam na Terra, veremos a existência de corpos que não são perfeitamente simétricos. A Terra, por exemplo, é achatada nos polos, em consequência de sua rotação. Como podemos ver no vídeo, a diminuição do círculo durante a rotação demonstra a deformação dos polos. Além da rotação, esse achatamento também ocorre graças à presença de forças gravitacionais diferenciais que corpos vizinhos exercem sobre a Terra. As forças gravitacionais diferenciais são forças que surgem dentro de um corpo extenso imerso no campo gravitacional. Como exemplos, temos a Terra, que é um corpo extenso que está imerso no campo gravitacional do Sol. As forças diferenciais também são chamadas de forças de maré. Para explicar a origem dessa força, devemos lembrar da equação da força gravitacional. E assim, sabemos que a força que atua em um corpo imerso no campo gravitacional de outro é inversamente proporcional ao quadrado de sua distância ao outro corpo. Os corpos extensos, não pontuais, como todos os planetas e estrelas do Sistema Solar, têm diferentes pontos do corpo que estão a diferentes distâncias de outro corpo. Consequentemente, as forças gravitacionais em diferentes pontos são diferentes e as diferenças entre elas originam as forças gravitacionais diferenciais. Em cada ponto, a força gravitacional diferencial é igual à diferença entre a força gravitacional no ponto e a força gravitacional que atua no corpo como um todo. As marés na Terra constituem um fenômeno resultante da atração gravitacional exercida pela Lua sobre a Terra e, em menor escala, da atração gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra. A ideia básica da maré provocada pela Lua, por exemplo, é que a atração gravitacional sentida por cada ponto da Terra devido à Lua depende da distância do ponto à Lua. Portanto, a atração gravitacional sentida do lado da Terra que está mais próximo da Lua é maior do que a sentida no centro da Terra. e a atração gravitacional sentida do lado da Terra que está mais distante da Lua é menor do que a sentida no centro da Terra. Assim, em relação ao centro da Terra, um lado está sendo puxado para a Lua e o outro lado está sendo puxado no sentido contrário. As partes sólidas da Terra resistem mais à deformação, que se manifesta mais claramente nas grandes porções líquidas. Como a água flui facilmente, ela se aglomere em dois lados opostos da Terra, que fica com um bojo de água no lado mais próximo da Lua e outro no lado mais distante. Dada a grande influência da Lua, o ciclo das marés segue o dia lunar, que tem duração de 24 horas e 48 minutos. Se a Terra fosse totalmente coberta de água, a altura máxima da maré seria de 1 metro. Como a Terra não é completamente coberta de água, vários aspectos resultantes da distribuição das massas continentais contribuem para que a altura e a hora da maré variem de um lugar ao outro. Em algumas baias e estuários, as marés chegam a atingir 10 metros de altura. Como dito anteriormente, a precessão do eixo da Terra também é decorrente das forças diferenciais do Sol e da Lua sobre a Terra, assim como as marés também são. A Terra não é perfeitamente esférica, mas sim achatada nos polos e obtuja no Equador. Para ter uma noção, seu diâmetro equatorial é cerca de 40 km maior do que seu diâmetro polar. Além disso, o plano do Equador terrestre e, portanto, o plano do bojo equatorial está inclinado 23 graus em relação ao plano da eclíptica. tendo a eclíptica a trajetória aparente do Sol vista da Terra. O Equador terrestre também está inclinado 5 graus em relação ao plano de órbita da Lua. Por causa disso, as forças diferenciais que ficam mais importantes nos dois bojos da Terra tendem não apenas a achatá-la ainda mais, mas também tendem a endireitar o seu eixo, alinhando o eixo da Terra com o eixo da eclíptica, fazendo com que a Terra tenha um movimento similar a um peão. É graças ao movimento de precessão da Terra que os polos celestes não ocupam uma posição fixa no céu. Cada ponto celeste se move lentamente em torno do respectivo polo da eclíptica. O tempo necessário para descrever uma volta completa é de 25.770 anos. Talvez você tenha ficado um pouco confuso de entender, mas atualmente o polo celeste norte está nas proximidades da estrela polar, na constelação da Ursa Menor, mas isso não será sempre assim. Essa constelação também é chamada de Pequeno Urso em contraposição à Ursa Maior, que é o Grande Urso. Daqui a cerca de 13 mil anos, o polo celeste norte estará nas proximidades da estrela Vega, na constelação de Lyra, que é para onde o sistema solar está se movendo. A precessão não tem nenhuma fita importante sobre as estações, uma vez que o eixo da Terra mantém-se a inclinação de 23,5 graus em relação ao eixo da eclíptica, enquanto precessiona em torno dele. Como o nosso calendário é baseado nos equinócios, a primavera continua iniciando em setembro no hemisfério sul e em março no hemisfério norte. A única coisa que muda são as estrelas visíveis no céu durante a noite, em diferentes épocas do ano. Por exemplo, atualmente, Órion é uma constelação característica de dezembro e o escorpião é uma constelação característica de junho. Daqui a 13 mil anos, será o oposto. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, comentem ali embaixo que eu respondo e não se esqueçam de ler o dicionário conceitual na descrição. Separem seus bons casacos que o frio está chegando. Tchau, tchau!